Rapaziada, o Gui tá chegando aí com a novidade, hein, mano. Aí, ó, Gui, ó, pra você aqui, ó, uou! Eita, filho! Salve, salve, amigo nobre! Hoje tá aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Seguinte, rapaziada, hoje eu estou com uma caixa aqui maravilhosa que chegou do correio pra mim e, mano, é muito da hora. Chegou essa caixinha, vou virar ela aqui, ó, deixa eu tirar as coisas de perto. Mano, deixa eu ver como que eu vou fazer pra virar. Ah, vou abrir ela aqui mesmo, ó. Olha só o que que chegou pra gente. Vira! Sai, sai, Ju! Mano, chegou a nossa roupa de La Casa de Papel, mano. Chegou a máscara do Dali, chegou o macacão, top vermelhão, top, top, top. E, mano, seguinte, vocês não sabem o que eu vou fazer com isso aqui. Pra quem acompanha o meu canal viu que eu envelopei a minha R3YZFS Master Black. A gente colocou ela com o envelopamento de La Casa de Papel, mano. Que é uma série que eu gosto bastante e eu espero que vocês também gostem. Se vocês não gostam, é, eu gosto, né? E, galera, eu achei incrível o jeito que a moto ficou. Muita gente não gostou, muita gente falou que preferia antes, ficou muito baiano. Mas, mano, é uma brincadeira. Eu deixei a moto assim pra gente zoar mesmo, pra gente, mano, dar risada. E hoje eu me inspirei e comprei a roupa do Dali pra gente parar o rolê de vez. Aqui na minha cidade tem a famosa Rua do Grau, o Rua do Drift, que a gente vai lá. A gente treina o nosso grau, a gente faz uns vídeos bacanas lá. A gente zoa, brinca e grava muito vídeo. E hoje os moleques decidiram que ia na Rua do Grau. E eu falei que eu não ia, que eu tava meio cansado, tava com dor de cabeça. Mas, mano, eu vou sim. Mas eu vou pra parar o rolê, mano. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu vou vestido com a roupa La Casa de Papel. Kit completão mesmo, pra gente poder parar o rolê, mano. Na hora que todo mundo chegar, todo mundo se estabilizar, eu vou chegar com a moto e a roupa vestido, mano. Completo, total, mano. Então, hoje eu quero ver a zoeira, quero ver a reação dos meus amigos. Porque, mano, todo mundo aqui assistiu La Casa de Papel por inteiro, tá ligado? Todo mundo curtiu demais e agora eles vão ver que eu cheguei pra ficar mesmo com o bagulho da série. Então, rapaziada, eu falei o seguinte. Vou colocar a roupa, vou esperar eles saírem. Na hora que eu ouvi as motos saindo, eu já saio um ou dois minutos depois pra ficar um pouquinho atrás. E na hora que eles chegarem, eu chegaram praticamente junto, mano. Então, deixa seu like aqui logo no comecinho do vídeo. E se inscreve que a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Já já não está chegando, se Deus quiser, se Deus abençoar. E vocês compartilharem bastante o vídeo. Então, vamos lá, vamos esperar eles, já que nós começamos a ficar boladão. Rapaziada, olha só como que nós vai pro rolê, mano. La Casa de Moir. Ó, vem aqui, colocou a touca aqui. Ninguém vai descobrir que é nóis, mano. Então, partiu o rolê. Vamos sair agora de motos, o moleque tá saindo agora. E, mano, nós temos que chegar com grande estilo. Eu já conversei com o Miguel pra ele ficar segurando minha câmera. Ele vai sair já já. Eu vou dar a câmera pra ele e ele vai filmar lá embaixo pra mim na hora que eu chegar à reação dos moleques, mano. Então, vamos que vamos. Partiu. Olha a massa, caiu. Ainda bem que não caiu no chão e não quebrou. Então, partiu, moleque doido. Rapaziada, estamos já todos de vermelhão. Ó, moleque doido. Tudo no kit. Vamos parar o rolê, irmão. Vamos que vamos, então. Vamos chegar lá e ver a reação dos moleques. Ah, moleque doido. Vamos descer o morro agora, ó. Vamos ver. Ó, ó, descida. Uhul. Vamos. Ó isso, mano. Segura. Vai. Uhul. Eu não filmei pra vocês, mano. Mas tinha um rapazinho falando assim. Caraca, mano. A moto igualzinha. A roupa também. Igual aqueles caras que dançam bastante. O cara falou que os caras dançam bastante. Tá certo. Então, vamos, vamos. Vamos nessa, vamos nessa. Mano, eu tô com uma vergonha, rapaziada, de passar assim. Eu vou passar na frente do shopping agora. Tá bem que não tem muita gente. Simbora. Ah, moleque. Tá top, filho. Tá o cara, mano. Fechou aqui, total. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver se as pessoas vão ficar olhando muito. Ah, moleque. Que vergonha, rapaziada. Uhul. Como que vamos? Mano, o pessoal no ponto olhando, com uma cara de julgamento. Mas vamos chegar lá agora com os moleque e ver a restaão deles, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos mostrar pros moleque, mano. Rapaziada, o Gui tá chegando aí com a novidade, hein, mano. Olha, Gui, olha. Pra você aqui, ó. Uou. Eita, filho. Mano, ele tá descendo lá. Nossa, tô vendo um ponto vermelho, mano. O que que é um pontinho vermelho na rua do Grau? Ah! É o nome integrante da Casa dos Papéis, viado. Olha lá, viado. Não acredito que aqui vem de cima. É a Tóquio, velho. Não, não. Ai, meu Deus. Eita, porra! Ah, 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 tá aqui. É o professor? Vi pra parar o rolê, mano. Não, não. Bota a máscara, tá? Não acredito. Eu não acredito que você vem assim, mano. É, pessoal, mano. Você chega na casa da moeda com essa moto, essa máscara, velho. Se bem que tem a cena que ele chega, né, Camargo? Mano, mano. Mano, você é marcada, Gui. Você dominou o Vinar assim, mano. Eu vim pra parar o rolê, eu não tô enxergando nada. Quanto eu sei. Foi isso que eu falei, eu falei no começo do vídeo, mano. Como que o Gui tá vindo com aquela máscara, velho? Não tá enxergando nada? Não, vi, mano. Ué, é difícil de enxergar, mano, sério. Olha, é um grandão. Não, mas é difícil, mano. Fala se você enxerga alguma coisa. Enxerga, mas... Tá tudo babado aqui dentro, hein? Nem quero ficar na boca, mano. Nossa, não deve ser papo, ficou tudo... Mas fala se você não combina, mano. Moto, top. Mas eu quero perguntar uma coisa, mano. Sinceramente. Por que não faz volume aqui? Não faz volume nenhum. Por quê? Tá aqui o volume, ó. É porque ela é GG, ela é pro seu tamanho, Rê. Ah, mas você ia colocar essa roupa pra ficar assim. Ah, quer colocar? Na boca da toque aqui, já tava... Nossa, o Gui fica esfregando as coisas na toque. É, eu venho assim, eu venho de morro. Só na moeda, não descobrava, não? Não, até gostou. Oxi, me entendi. Não, mano, mas sério, eu vim assim pra parar o rolê. Eu vim desse jeito, mano, todo mundo olhando na rua, mano. Todo mundo na rolo, mano. A módula, a cara de papel. Por isso não olhou? Senão você ia ver o que que aconteceu. Essa eu ia parar a prisão. Ia parar a prisão. Fui para a prisão. Ela foi presa, mano, um dia. Eu vi, ele tentou invadir um banco, né? Não, foi a prisão. Mano, mas é louco. Ó, ganhou mais respeito, cara. Não, eu tenho que chegar aqui. Eu tenho que chegar pra parar o rolê, mano. O bagulho é louco, bagulho é louco. Não, eu não quero bater na infinita, não. Mas, mano, ficou legal, mano. Olha, pode ver que ela tá segurando essa máscara que você tá aqui na cabeça. É o do Dalí. O Macrião tá bem aqui, ó. O Macrião aparece na outra pessoa. Calma aí. Nossa, de terceira, hein, gente? Eu nunca sei chocar de papel, não, cara. Ô, tá ali? Claro que já. Meu nome é Dalí, eu não tô nem aí. Não, mano, eu curti demais o... Vai segurando, fi. Não, Dalí não dá lei. Piadas internas. Mano, eu vou dar mais... Você quer minha máscara, Léo? Eu te dou a minha máscara. Eu vou dar mais um pinhão aqui, mano. Se alguém quiser andar... Você quer andar com a roupa, Léo? Você sentiu o drama? Não, tá calor. Não, tá quente, pra caralho. Eu quero dar uma volta de noite, assim. Mano, tá calor, velho. Eu quero, mano, depois eu tirar uma foto. Olha, imagina uma foto. Nossa, mano. No Instagram, viado, ó. Peraí, peraí. Aqui, ó. Eu quero que os Instagram tirarem print, mano. Porque eu vou roubar a roda do Léo. Vai, tira o print, mano. Olha, você que acabou de... Vagabundo? Tira essa roupa daí. Não tira print, marca eu. Então, mano. Ó, eu vou deixar... Se alguém quiser dar um rolê com a roupa, eu vou deixar. Então, já que não é esporta, mano. Mano, o rolê tá da hora. Eu tive que tirar o macacão, porque eu não tava aguentando de tanto calor, mano. Mas eu ter trazido aqui a R3 parando o rolê, mano. Todo mundo lá em cima, mano, tava olhando, achando engraçado. Também tem a roda inteira vermelha de mais linda pra caramba, mano. E eu quero ver, ó. Os moleques tão acelerando ali, ó. Acelerando, tem Porsche, tem tudo, ó. Ai, que louco. Ih, o carrinho não aguenta, o carrinho não aguenta. Então, mano, ó. Eu vou ver quem quer andar com a R3, assim. Porque o bagulho vai ser louco, mano. O bagulho vai ser louco e eu tenho que voltar pra casa, mano. Desse jeito. É nóis. Miguelzinho, o que você falou pra mim? Eu vou andar com o macacão nessa moto. Você vai querer andar? Vou, vou. Então, ó. Vai ser melhor. Tá calor. Daqui uma horinha, porque daí já vai ter baixado o sol. Fechou? Fechou, deu uma hora. Fechou. Ô, o Miguel é louco, mano. Tá com calor do caramba e o Miguel quer andar. Então, bicho, ele vai andar na moto. Mano, melhor, galera. Não deu tempo do Miguel andar, mano. A gente tava gravando muitos vídeos. E eu vou voltar agora embora de La Casa de Papel. O Thiago vai de... O Léo vai de Hornet e eu vou de R3 e Silo na Casa de Papel, mano. Vai ser louco. Sabe o que eu quero fazer? Thiago, tem que pegar o meu capacete com a minha GoPro pra filmar eu de fora, mano. Mas dessa vez eu vou voltar de capacete, mano. Pode ser. Tá bom. Fechou? Então, rapaziada, vai vir muito agora. Bora, gente. Aps, 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 aps. ボola, gente. Vamos lá. Vamos lá. Aman. Porque você já vai voltar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos em casa já depois de um rolê insano. Você quer tirar foto, Léo? Eu te impresso minha fantasia. Ai, meu Deus. Vai quebrar. Ai, meu Deus. Vou deixar aqui. Aqui. A roupa eu vou tirar. É muito bonito. Dá essa roupa aí, Gui, que eu te amo. Eu vou tirar a roupa aqui. Segura aí pra mim, Léo. Vou tirar a minha roupa. Mano, cuida dessa roupa aqui, porque é uma roupa especial. Ai, caralho. Ô, Léo. Você me empurrou, Léo? Tu que empurrou, mano? Eu te empurrei, Gui? Não. Não, não vou, não. Eu te empurrei? Tô. Cuidado. O Léo vai usar. Então, rapaziada, vocês curtiram. Mano, aí parou o rolê lá, mano. Depois que... Na hora que a gente foi embora, o boi tava louco. Tinha muita gente, o pessoal olhando, dando risada. Falou, Baiana. E eu tava lá, mano. Me divertindo. Então, rapaziada, vou tirar esse vídeo por aqui. Não sabe desvirar a roupa, não? Sua mãe deve odiar você desvirar suas roupas, ela suja. É lá, rapaziada. Beijão no coração. Rui. É, consegui. Consegui.